Com a nossa Mãe do Céu, com os pastorinhos, o Anjo da Paz, cantemos Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Peço-vos perdão para os que não creem Para sempre seja louvados Belíssima Princesa do Céu, quem sois vós? Obrigada Sim 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 Marcos Eu, Marcelina, serva do Senhor, da Virgem Santíssima, estou muito contente por vir hoje pela primeira vez Dar-te a minha mensagem, a minha primeira mensagem ao mundo aqui e para abençoar-vos, por poder vir abençoar-vos com as graças que o Senhor e a Mãe de Deus me concederam para dar a vós Eu, vos chamo hoje, verdadeiramente, a serdes vivas moradas do Senhor, de modo que Ele possa viver em vós e vós nele e assim seu amor Irradiar-se, irradiar-se, expandir-se para o mundo todo e então toda criatura possa conhecê-lo, conhecer a verdade e ser salva pela verdade Sede às vivas moradas do Senhor, dando ao Senhor todos os dias o vosso sim Deixando-vos modelar pelo Senhor, fugindo cada vez mais das ocasiões de cair em pecado E, sobretudo, desviando os vossos olhares de tudo quanto é mal e contrário à vontade de Jesus Pois, como bem sabiamente vos disse o Marcos antes da aparição, onde é posto os vossos olhos, ali também se fixará o vosso coração Por isso, tirai o vosso olhar das coisas deste mundo, porque vós não fostes feitos para elas Tirai os vossos olhares da concupiscência da carne, da soberba da vida, da cobiça dos olhos Tirai os vossos olhares das modas, da sensualidade, da ganância, da avareza Tirai os vossos olhares da escravidão às coisas materiais Tirai os vossos olhares de tudo quanto vos afasta de Jesus E colocai o vosso olhar no sagrado coração dele Para que, estando ali o vosso olhar, também ali se fixe o vosso coração Sim, vós deveis verdadeiramente voltar-vos ao Senhor e olhar somente para Ele Esperar somente nele, confiar nele, amá-lo, procurar a todo momento Agradá-lo da melhor forma que puderdes, para que assim, verdadeiramente, na vossa vida se cumpra o seu divino desígnio Sede vivas moradas do Senhor Procurando todos os dias subir um degrau a mais na escada da perfeição e da santidade Pondo em prática todas as virtudes da generosidade, da docilidade, da obediência ao Senhor e a Mãe de Deus Da magnanimidade, da longanimidade, da temperança, da justiça Para que, então, todos os dias, Deus aumente nas vossas almas A intensidade da sua graça, da sua luz e do seu amor E vós vos torneis um sinal desse seu amor para o mundo inteiro Sede as vivas moradas do Senhor Vivendo sempre mais em profunda e intensa oração Para que a vossa vida seja mais de anjo que de homem Seja mais celeste do que animal Seja mais divina do que humana Assim, fazendo bem todas as coisas Não deixando de trabalhar Nem deixando as vossas ocupações terrenas Vós vivereis com o vosso coração no céu E transmitireis a todos Uma paz imensa Inescrutável Um amor infinito Que cativará e converterá Mesmo os mais duros corações Eu vos amo tanto E há muito tempo Rogo por vós Eu tenho escutado as vossas orações Tenho escutado as súplicas Que fazeis a nós Os santos aqui Que nos fazeis na hora dos santos Todas as quartas-feiras E tenho levado vossas súplicas E tenho levado vossas súplicas Até o trono dos sagrados corações unidos Muitas bênçãos Eu já alcancei deles para vós E muitas mais ainda alcançareis Se vós perseverardes Na hora dos santos Todas as quartas-feiras Se perseverardes Na obediência às mensagens da mãe de Deus E se continuar descaminhando e seguindo Pela estrada do bem Do amor E da paz O meu desejo É estreitar-vos a todos em meus braços E introduzir-vos Seguramente na glória eterna do céu Quero E farei isto Se vós colaborardes comigo Deixando-vos guiar E conduzir por mim Eu Tenho elevado As vossas almas Silenciosamente Trabalhando Ocultamente Junto de vós Todos os dias Para melhorar-vos Para aproximar-vos mais de Deus E da Virgem Santíssima E continuarei a fazê-lo E quanto mais densas Forem as trevas do mal Do pecado e de Satanás A envolverem o mundo E até mesmo as vossas vidas Muito mais intensa Forte Luminosa E extraordinária Será A minha ação No meio de vós E nas vossas vidas Eu Tenho meu olhar Pousado Sobre cada um de vós Por mercê do Senhor Conheço as vossas dores Conheço as vossas aflições Os vossos sofrimentos Conheço mesmo o mal Que está guardado Dentro de vós Conheço vossas fraquezas Vícios Conheço os vossos maus pendores As vossas más inclinações Ou seja Conheço A pessoa Pecaminosa Que vós sois E tendes Dentro de vós E digo-vos Posso libertar-vos Posso ajudar-vos A vos tornar Desgrandes santos Basta Que correspondais A graça do Senhor Basta que não resistais Basta Que tomeis os meios Que a Mãe de Deus Vos deu Oração Sacrifício Penitência Meditação Intimidade União com ela Na vida de oração Consagração total Renúncia a vós mesmos E a vossa vontade E eu Vos conduzirei Em segurança Pelo caminho Da existência Nessa vida E vos farei chegar Triunfantes No céu Vede Amados irmãos Que nesta luta Pela vossa salvação Eterna Nesta vida O Senhor Não vos deixou Órfãos Deu-vos A sua própria mãe Por mãe e mestra Deu-vos São José Por pai adotivo Por guarda e protetor Deu-vos a nós Os santos e os anjos Para sermos vossos Protetores Vossos guardiões Vossos modelos Vossos faróis Que iluminam o caminho No meio da noite Escura Desta vida Nós Estamos junto de vós Deveis exultar De alegria No Senhor Que é tão bom Para convosco Que vos deu Toda a corte celestial Para impedir Que Satanás Triunfe sobre vós E zombe de vós Nós estamos Junto convosco Sempre Para vos dar Conforto Alívio Esperança Segurança E amor Nada vos falta Glorificai o Senhor Dai a ele o vosso coração Consagrai-lhe de uma vez Por todas as vossas vidas Porque é isto Que ele deseja por vós Foi para isto Que vós nascestes É para isto Que existis E é a isto Que sois chamados A alta vida Em Deus A verdadeira vida Em Deus Eu Marcelina Vos abençoo agora E digo-vos Perseverai Na oração do rosário Na hora das lágrimas Dos santos E em todas as demais orações Que a mãe de Deus Aqui vos mandou fazer Porque por meio delas Nós os santos Faremos vossas almas Chegarem A alta santidade Lembrai-vos O verdadeiro santo É aquele que obedece E que cumpre Não aquilo que lhe agrada Mas aquilo que lhe é desagradável Por amor Para agradar a Deus Ele cumpre Seja o que lhe for mandado É nisto Que se reconhece O verdadeiro santo A todos Neste momento Abençoo com amor Abençoo com amor Abençoo com amor Sim, sim 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 Eu já estou quase Terminando ela Devo continuar Ou começar outra Sim 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 E aí Como está meu amigo São Geraldo? Como está meu amigo São Geraldo? Pode dizer a ele que farei. Como está meu amigo São Geraldo? Como está meu amigo São Geraldo? Como está meu amigo São Geraldo? Até breve. Como está meu amigo São Geraldo? 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 Como está meu amigo Sãoalls? Como está minha irmã São Geraldo? Como está meu Luke e manda meusyttas. Como new birth letters bat. Como está meu amigo São celestial? As Boston demographicéquicas dentro de nós, minha cane magníficas dimensão é assim, о quidão de todas as nuvens. O povo precisa ter todas as nuvens. A63cla em ninguém são momentos de todas as nuvens. Quem платaram de todas as nuvens? Como está meu amigo, em todas as nuvens, corpo para as nuvens. Está meu coração quarter- 않은ças. Oowany sea conhe никогда é anúnculo manière ao nome de todas as mulheres e teachers. Sua voz é indescritível. Não sei quem é que tem a voz mais bela, se Santa Lutia, se Santa Bernadette, se Santa Ágata ou se agora Santa Marcelina. Todas elas têm uma voz muito bela, celestial, que parece que quando elas falam, parece que já falam diretamente dentro da minha cabeça, embora eu escute a voz delas pelo ouvido. E quando escuto a voz delas, imediatamente eu sinto dentro de mim, tenho dentro de mim, os mesmos sentimentos que elas têm quando falam. Então quando estão tristes, eu sinto a tristeza. Quando estão alegres, contentes, eu sinto a alegria. Quando elas estão meigas e cheias de amor, eu sinto aquele amor tão grande dentro de mim, que parece que meu coração vai arrebentar de alegria e de felicidade. E não posso descrever, não encontro palavras adequadas para descrever a beleza da voz. É uma voz que parece que é uma canção, parece que me arrebata, parece que me embala, parece que me mina, parece assim que eu estou sendo envolvido por um amor tão grande que o mundo, as coisas, as pessoas, até mesmo os meus problemas, isso tudo não existe mais para mim. Eu sei que as pessoas estão aqui, eu sei que vocês estão aqui, eu gosto de muitas pessoas, mas na hora em que elas estão falando comigo, é um amor tão grande que eu sinto que parece que não existe mais ninguém para mim, ninguém. E parece que nada mais é importante. Eu tenho muitas coisas importantes na minha vida, coisas também que eu quero muito, que eu desejo muito fazer para Deus, para Nossa Senhora, mas na hora da aparição, parece que nem isso mais interessa, parece que nem isso mais importa. A única coisa que importa é eu estar ali, com Nossa Senhora, ou com Nosso Senhor, ou com São José, ou com os santos, na hora da aparição. É um momento, é um amor, é uma alegria, é uma graça, que no momento eu experimento tão grande, que parece que nada mais importa, e eu gostaria assim de ir com eles, junto para o céu, para aquele momento ser eternizado para sempre. Nunca mais eu sair daquele momento, daquela sensação maravilhosa de amor extremo, de proteção extrema, de carinho extremo, de paz extrema. Parece que tudo assim, na hora da aparição, se torna uma paz extrema, uma paz inalterável. Se eu estou triste, aquela tristeza na hora passa. Se eu estou aflito, também aquela aflição passa. Se eu estou preocupado com alguma coisa, aquela preocupação também não existe mais. E também se eu estou assim, com o meu coração desejoso de algo, na hora da aparição, até aquilo ali também, não importa mais. Só importa aquele amor de Deus, de Nossa Senhora, dos santos, que na hora da aparição eu sinto, eu experimento. Por isso que a hora da aparição, para mim, é um momento assim, fortíssimo. É um momento que eu não posso explicar com palavras humanas. Dizem até que depois da aparição eu rejuvenesço um pouco. O meu rosto se torna, parece que, mais jovem. Não sei. Só sei dizer que cada vez que eu saio da aparição, parece que eu tomei uma... Parece que eu nasci de novo. Parece que tudo que antes estava dentro do meu coração, antes da aparição, foi anulado. Não importa mais. E a única coisa que importa é esse amor, essa graça, essa alegria, essa proteção extrema que eu sinto na hora da aparição. E eu tenho certeza que, claro, que de um outro modo, de um outro tipo, quem abre o coração verdadeiramente aqui na hora da aparição, de acordo com a vontade de Deus, também experimenta isso, também sente isso na sua alma também. Cada um, é claro, não na mesma intensidade que eu, que estou vendo e falando com Nossa Senhora ou com os santos, mas tem certeza que quem abre verdadeiramente seu coração na hora da aparição, também sente isso, experimenta isso no seu coração e sai da aparição também renovado, cheio de amor e de graça. E hoje, Santa Marcelina veio nos convidar a sermos moradas vivas do Senhor. Em outras aparições e mensagens, os santos já pediram isso pra nós aqui, que nós fôssemos templos vivos, Nossa Senhora também pediu, palácios do Senhor, que nós fôssemos jardins do Senhor, moradas do Senhor, lugar de descanso do Senhor. E com isso, Santa Marcelina nos chama verdadeiramente a compreendermos que o que Deus e Nossa Senhora querem de nós é muito mais do que apenas a gente ter fé em Deus. É muito mais do que a gente ser católicos um pouquinho só melhores do que a média dos outros católicos. Deus quer de nós muito mais, Deus quer ter uma vida conosco, Deus quer viver junto conosco, dentro do nosso coração. Por exemplo, você não levaria, com certeza, pra morar junto com você na sua casa, uma pessoa estranha, não é mesmo? Primeiro você precisa conhecer bem aquela pessoa, criar amizade, dar amizade, criar o amor, para que do amor, então, haja intimidade suficiente, pra que aquela pessoa seja recolhida dentro da sua casa. Ou do contrário, uma pessoa normal, não leva uma pessoa com a qual não tem intimidade, união o bastante, pra dentro da sua casa. A mesma coisa é Deus, Deus não poderá viver conosco, partilhar a nossa vida, nós não poderemos ter Deus dentro do nosso coração, se não procurarmos conhecê-lo, crescer na amizade com ele, crescer na intimidade com ele, para que, então, ele e nós possamos nos unir e sermos um só. E isso só se faz com a vida de oração de cada dia. Como Nossa Senhora disse, oração com coração não se aprende na faculdade, não se aprende em escola, em curso nenhum. Oração com coração, você só aprende fazendo ela no dia a dia. E a cada dia, abrindo mais o seu coração. E não deixando de rezar nenhum só dia. Porque um dia que você deixa de rezar ou diminui a frequência, a intensidade da sua oração, já é o bastante para que o seu coração fique ressecado. E no dia seguinte, você vai achar a oração muito mais difícil. Você vai achar muito mais difícil abrir o seu coração. Vai ter muito mais dificuldade. Por isso, que a oração, assídua e intensa, é indispensável para a gente crescer na união com Deus. E hoje, Santa Marcelina tocou num assunto que é também primordial para que a verdadeira vida em Deus, a vida unitiva com Deus e em nós, possa acontecer e possa se manter. E ela praticamente confirmou que estava certo aquilo que antes da aparição na oração, eu disse, eu rezei, que onde são postos os nossos olhos, fixam-se ali os nossos corações. E nessa parte, nós falhamos muitíssimo. E é por isso que nós mesmos estragamos a união com Deus na nossa alma. Porque achamos que basta a gente rezar. Mas se a gente colocar, manter os nossos olhos colocados naquilo que é contrário ao amor de Jesus, que a gente vai continuar unido com Jesus do mesmo jeito. E isso não é possível. Não adianta muito uma pessoa rezar, mas mantendo os olhos dela naquilo que a natureza desordenada quer e gosta. Não vou dizer que não adianta nada rezar, porque sempre a oração adianta. Às vezes até quando a pessoa está dividida entre o amor de Deus e o amor das criaturas. Entre Deus e o que a natureza desordenada dela quer. Às vezes o terço das lágrimas, o rosário de Nossa Senhora, a hora da paz, foram ainda decisivos, foram ainda o último fio que ainda unia a alma daquela pessoa com Deus e impedia ela de se afastar totalmente do amor de Deus e se perder eternamente. Perder a sua salvação. Então, adianta sim rezar. Mas, uma pessoa não poderá ser salva e não poderá se unir perfeitamente com Deus e ser santa se ela ao mesmo tempo que rezar, manter o seu olhar naquilo que é contrário ao amor de Jesus. Por isso que Santa Marcelina hoje nos aconselhou tanto que nós temos que tirar os nossos olhos daquilo que a nossa natureza desordenada quer e procura e que a gente coloque ele só no amor de Deus. Como é que você faz isso? Renunciando a tudo que a sua natureza corrompida quer. São Geraldo Magela, meu grande amigo, hoje até perguntei para Santa Marcelina como é que ele estava, e ela disse, ele está ainda mais contente no céu porque graças a você, ao que você disse, muitas almas, principalmente jovens, estão gostando dele e querem segui-lo. E ele manda a você bênçãos, abraços e carinhos. Então, eu não preciso nem dizer que eu fiquei, né, exultando de alegria, né. São Geraldo, então, meu amigão, né, ele quando tinha, ele não nasceu santo, ele nasceu predestinado, mas ele foi livre para escolher ser santo ou não. Para escolher as boas inclinações ou as más inclinações. Ele nasceu livre para escolher o céu que tinha escolhido ele ou para escolher a terra e o pecado. Muito bem. Ele tinha as más inclinações também, como nós. De se irá, quando alguma coisa chateava, aborrecia ele. Da preguiça de fazer os serviços que lhe eram incômodos, custosos, né. Ele também sentiu, como todo adolescente e jovem normal, ele também sentiu, né, os impulsos da sensualidade. Mas o que que fez São Geraldo não cometer nenhum pecado nunca contra Jesus? Ele, logo que um mau impulso surgia nele, ele atacava esse mau impulso. Primeiro, tirando os seus olhos do objeto da tentação. Então, se o demônio punha diante dele, por exemplo, né, no pensamento dele, uma imagem sensual, ele procurava não pensar naquilo. E pensar em Deus, em Nossa Senhora, e meditar. E se o objeto era, então, uma pessoa de verdade, era um lugar, era uma coisa, era uma estampa de uma revista ou de um livro de uma mulher numa pose sensual, o que é que ele fazia? Pegava aquela revista, pegava aquele livro, tacava fogo, tirava tudo quanto ele podia de perto dele que fomentasse a sensualidade. E se era em algum lugar público, que ele não podia tirar, então, por aquele lugar, ele procurava evitar passar o quanto pudesse, ou se não tinha jeito, então ele desviava para outro lado, ou então, se desconectava daquela imagem e lançava o seu olhar, o seu pensamento, para Deus, para Nossa Senhora. se era uma canção que lhe dava maus pensamentos, ele se afastava de quem estava cantando aquilo na hora. Se era uma tentação, por exemplo, uma má inclinação de preguiça, desde pequeno, a mãe dele mandava ele fazer diversos serviços na casa, buscar água, porque na Itália, no tempo dele, não tinha água encanada que nem nós temos hoje em dia. Não tinha esses confortos. Essa mordomia toda só tem agora, na nossa época, de uns tempos para cá. Eu me lembro que quando eu era criança não tinha água encanada na minha casa, era água de poço. A gente tinha que lançar o balde lá embaixo, tirar a água. Se a gente estava com sede, eu tinha que pegar o balde, amarrar o balde na corda, girar aquela manivela, fazer o balde lá no fundo, subir o balde, tirar o balde, botar a água dentro do meu copo. E só ia que eu ia poder matar a minha sede. Depois, com o trabalho da minha mãe, já ficou mais moderno. Ela botou uma bomba elétrica em cima do poço. Aí era só ligar a chave, a bomba funcionava, saia água na torneira. E depois veio a água encanada. Mas na época de São Geraldo, não tinha água encanada, nem bomba. Ele tinha que buscar água lá no meio da praça da cidade. E vir com aquele balde pesado em cima do ombro, pra casa, pra poder, né, dar água pra mãe dele fazer a comida. Se aquele balde ali já tinha acabado com a pasta, o espaguete, o minestrone, o canelone, que a mãe dele tinha feito, como boa mama italiana, né. Se ele tivesse sede, tinha que correr de novo lá no meio da praça e buscar água. E quando ele tropeçava e caia com o balde, então a água se entornava. Tinha que voltar tudo de novo e buscar. Então, era uma coisa cansativa, chata de fazer. E quando a mãe dele mandava, e às vezes, ele sentia a má inclinação da preguiça, ah, mas eu já fui duas vezes hoje buscar água, eu não vou mais não. ele reprimia aquela má inclinação e ia e pensava, não, Jesus, né, caminhando pelas estradas da Terra Santa, naqueles desertos escaldantes, sentiu, passou tanta sede procurando a minha salvação e a salvação das almas. E a sede que Jesus sentiu pregado na cruz, sem poder despregar as mãos pra poder beber um copo d'água, sem que ninguém lhe desse uma gota d'água, sem que nem a sua mãe pudesse lhe dar um copo d'água. E ainda por cima, pegaram e ainda deram a ele fel, vinagre, ao invés de água. Então, e eu aqui tô com preguiça de fazer isso pra minha mãe? Ah, não. Se eu fizer isso, eu não mereço mais olhar pro céu. Então, eu vou. E assim é que ele ia vencendo pouco a pouco a sua natureza humana, né? Que tinha as mesmas más inclinações que nós. Ele, mesmo antes de entrar pro convento, era muito conhecido na sua cidade pela sua grande caridade. Em Muro Lucano, todo mundo conhecia o Geraldo, que era bom porque não podia ver um pobre, não podia saber de uma pessoa necessitada e ele ia lá lavá-los, lavar os doentes que não podiam se levantar pra tomar banho, limpá-los e quem já cuidou de pessoas doentes a camadas adultas sabe que é um serviço heróico você cuidar de uma pessoa que faz as suas necessidades na roupa. tem que ter muito estômago coragem pra você encarar e ele ia com muito amor e fazia tudo aquilo e São Geraldo era extremamente obediente Santa Marcelina disse hoje que o verdadeiro santo se reconhece pela obediência ele faz aquilo que Deus e Nossa Senhora mandam ou que o legítimo representante deles manda sem questionar e sem demorar por isso que a geração essa geração má dos tempos de hoje não vai ter muitos santos porque Nossa Senhora veio do céu à terra dar as suas mensagens e o povo desse tempo dessa geração não obedece por isso que não vai ter muitos santos nessa geração exceto né claro aqueles que com docilidade obedecem as ordens que vem do céu por meio dos sagrados corações unidos nas aparições prontamente e São Geraldo era obedientíssimo o seu superior não precisava nem ter ele na sua presença bastava ele transmitir a ordem em pensamento e São Geraldo a distância obedecia ele uma vez estava numa cidade distante do convento dele em Mater Domini o superior mandou né São Geraldo voltar no mesmo dia pra casa ele sabia que a noite estava caindo era meio perigoso mas como ele punha sempre a obediência em primeiro lugar foi e o demônio que já tinha perdido muitas almas né pra São Geraldo devido a sua pregação devido a sua santidade os seus exemplos devido a tudo aquilo que ele fazia transmitindo o amor de Deus pras almas o demônio preparou uma cilada pra ele São Geraldo ia indo montado no seu cavalo chamado Raposo que era o seu companheiro inseparável de viagens e quem é que São Geraldo encontra bem no meio do caminho o demônio em pessoa né que escarnecendo dele e em tom ameaçador disse seu fedelho você me roubou muitas almas com as suas orações com os seus conselhos com as suas prédicas com a sua santidade mas hoje vou me vingar vou dar cabo da sua raça e São Geraldo que tinha uma fé uma confiança inabalável em Deus e Nossa Senhora disse ele tinha autoridade pra fazer isso porque era santo disse em nome da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora eu te ordeno você não só não me fará nenhum mal como também estás obrigado a me levar são e salvo no meio desses precipícios e dessas montanhas até o meu convento em Mater Domini são e salvo e o demônio constrangido pela autoridade né da voz dele da santidade dele dos merecimentos dele e da graça de Deus que estava nele foi obrigado a escoltar São Geraldo com o seu cavalo são e salvo até o seu convento e ele chegou lá no mesmo dia que o superior mandou e se apresentou diante dele estou aqui para cumprir as ordens do Senhor ele era profundamente também né amante de Nossa Senhora todo mundo ficou encantado quando nesses últimos domingos eu contei né que São Geraldo foi conhecido como o homem o santo que brincou com Deus por quê? porque desde quando ele era pequenininho com 6, 7 anos de idade ele já gostava de ir para uma pequena capela que havia perto da sua casa e lá se internava em profunda oração e mesmo com tenra idade a sua união com Deus com Nossa Senhora já era tão grande que Nossa Senhora a imagem do altar ficava viva e dava o menino Jesus para São Geraldo brincar com ele e enquanto isso Nossa Senhora Lamadona como ele dizia ficava olhando comprazida aí vocês estão vendo a imagem olha que bonitinho Nossa Senhora dava o menino Jesus para São Geraldo brincar e ela e o menino Jesus davam um pãozinho misterioso para São Geraldo que ninguém nunca conseguiu o direito descobrir que pão que era esse e porque que o menino Jesus e Nossa Senhora lhe davam este pão e São Geraldo enquanto brincava com o menino Jesus conversavam sobre as coisas do céu sobre a santidade sobre o amor de Deus e um dia né e sempre ele chegava voltava em casa e com um pãozinho na mão e a sua mãe mama Benedetta perguntava pra ele quem lhe tinha dado aquele pão e ele dizia ah foi uma senhora muito bela e muito nobre que me deu e um dia mama Benedetta seguiu São Geraldo e quase morrendo do coração viu Nossa Senhora ficando viva no altar dando o menino Jesus para o seu filho brincar com ele e lhe entregando um pãozinho então ela finalmente descobriu né de onde veio aquele pãozinho de onde vinha os pãezinhos que ele chegava todo dia em casa levando consigo e até depois no processo da da beatificação dele mama Benedetta em pessoa foi quem contou né tudo que ela via na pequena capelinha de capodijano onde a imagem de Nossa Senhora se tornava viva e o menino Jesus brincava com o seu próprio filho e ele desde a sua mocidade né cresceu com uma grande santidade uma grande virtude da fortaleza o pai de São Geraldo era alfaiate morreu muito jovem e São Geraldo para ajudar a mãe e as irmãs ela ele né se se inscreveu né entrou para aprender alfaiataria com outra alfaiate da sua cidade vejam que ele era o irmão mais novo de todos ele poderia ter pensado as minhas irmãs mais velhas que trabalhem e sustentem a minha mãe e eu que sou mais novo fico em casa pensou minha pobre mãe é viúva preciso ajudá-la e eu não posso também deixar o fardo todo nos ombros das minhas irmãs elas vão precisar juntar o seu dote para casar porque naquela época também a moça que não tinha dote não casava com ninguém morria né sozinha para ser freira precisava do dote para casar precisava do dote era costume do mundo na época então a moça que não fizesse seu pé de meia e não tivesse o dote para entregar para o marido não casava então ele pensava minhas irmãs querem casar precisam trabalhar para juntar o seu dote eu não posso agora deixar tudo com elas eu também tenho que ajudar então ele foi aprender alfaiataria para ajudar sua mãe e foi muito bom porque exatamente como tudo que são João Bosco no filme de hoje aprendeu ferraria alfaiataria também costurar noções de mecânica da época foi tudo muito útil para depois ele ensinar isso aos jovens no seu oratório também São Geraldo a alfaiataria dele serviu muito porque depois no convento de Mater Domini quem é que era que costurava os hábitos dos outros irmãos redentoristas São Geraldo quem é que remendava São Geraldo quem é que fazia as toalhas os bordados as cortinas da capela do convento de Mater Domini São Geraldo porque ele ajudava sua mãe a fazer comida aprendeu a cozinhar e no convento foi muito útil porque quando ele também foi designado para a cozinha quando chegou lá não ficou olhando lá para as panelas assim sem saber o que fazer sabia muito bem fazer e fazer comida gostosa ensinando que tudo o que você aprende na sua adolescência e juventude vai te servir em um momento ou outro ao longo da sua vida adulta e portanto não tem essa história não ah quem cozinha aqui é minha mãe panela não é comigo tem que aprender sim ah costurar é para a mulher vai aprender sim que nem São Geraldo aprendeu para depois um dia que você precisar fazer uma roupa para você ou para os outros ou consertar uma roupa sua você saber ah não é mecânica elétrica eletrônica eu tenho certeza que se São Geraldo vivesse no nosso tempo ele iria aprender elétrica eletrônica não ia precisar de ninguém para trocar as lâmpadas do convento da capela fazer uma instalação no convento dele ou mexer em equipamentos eletrônicos tenho certeza se ele vivesse no tempo de hoje e soubesse que tinha ele iria procurar aprender né também a mexer no computador para divulgar as coisas de Deus de Nossa Senhora a fazer filmes etc que ele não ia ser um moço desses assim ah não mas é eu quero entrar no convento mas é só para ficar rezando ou só para ficar conversando com os outros irmãos assim passando tempo porque a minha vida lá fora era muito ruim era muito dura era muito difícil então eu quero ir para o convento de férias para sair do mundo que o mundo é muito difícil de viver São Geraldo não entrou no convento porque o mundo era muito duro para ele ele entrou no convento aliás como ele mesmo falou eu quero ser o servo de todos lá dentro se vocês virem que eu não sirvo para nada então me recolham pelo menos como um faxineiro e foi assim que ele conquistou o coração do superior redentorista então o superior foi vencido por aquela humildade ao mesmo tempo por aquela sede de se consagrar a Deus para servir a Deus e não se servir da casa de Deus então o superior deixou e lá dentro que surpresa para todo mundo sabia fazer tudo comida alfaiataria sabia organizar todo o convento o convento virou um brinco a capela então nossa não tinha um pozinho todo dia ele ia lá com a vassoura com o espanador com o pano de chão limpava tudo não deixava criar uma teia de aranha não deixava assentar um pó no altar ou em Nossa Senhora organizava as roupas de todo mundo tinham os noviços quando depois ele já tinha feito os votos depois tinha os novos noviços ele fazia todo mundo caminhar em ordem lá dentro do convento todo mundo organizado limpo estudando direitinho fazendo suas tarefas direitinho não deixava nada virar desordem por fim também São Geraldo como eu estava falando na alfaiataria onde ele entrou para trabalhar quando era jovem ele não foi bem tratado não o dono até que respeitava ele gostava dele mas quando o dono saia o encarregado chutava ele batia nele humilhava ele zombava dele porque o modo santo como São Geraldo vivia era uma contínua recriminação da má vida que ele levava então ele tinha que agredir São Geraldo atacar São Geraldo porque por dentro a consciência dele não deixava ele em paz né São Geraldo era um sinal era uma luz que punha as claras as trevas da alma dele então ele tinha que atacar São Geraldo senão não estava bom e São Geraldo suportou tudo durante uns seis ou sete anos a fio né com muita paciência com muito amor e por fim quando o dono da alfaiataria descobriu o que o encarregado fazia com ele mandou aquele homem bruto embora e perguntou pra São Geraldo por que você não se defendeu por que você não falou ele disse porque eu quis imitar nosso senhor que nem São Domingos sabe né eu quis imitar nosso senhor que diante de Pilatos quando acusado também não se defendeu não se justificou e aguentou firme seis, oito anos mostrando que o verdadeiro santo aguenta firme é duro é duro pra São Geraldo também não foi fácil o céu ele conquistou com violência São Geraldo São Geraldo foi violento conquistou o céu fazendo violência a si mesmo violência a sua natureza suportando né contrariedades extremas fazendo o máximo de violência com a sua paciência pra ele não perder a coroa da vida eterna porque ele sabia se eu perder outro vem e toma a minha coroa então eu vou aguentar firme firme e depois quando ele saiu daquela alfaiataria foi trabalhar justamente na casa de um bispo que todo mundo execrava porque o homem era de um temperamento de um gênio terrível ninguém aguentava o bispo era enjoado era luxento era teimoso era ranzinza rabugento temperamental gritão né ninguém aguentava trabalhando na casa daquele homem e São Geraldo foi justamente lá ser tipo o mordomo né da casa do homem tinha que dar tudo certinho do jeito como queria na hora que ele queria se ele dobrasse uma roupinha assim de um jeito diferente pronto já vinha um bispo e xingava ele do monte de nome feio e praguejava e amaldiçoava e esconjurava e São Geraldo ali fazendo violência aquele homem mas violência com a paciência dele sendo paciente sendo paciente por fim das contas até o bispo se rendeu diante de São Geraldo e antes de morrer pediu perdão pra São Geraldo por ter tratado tão mal ele por ter sido tão grosseiro por ter sido tão ranzinza rabugento temperamental genioso mandão e São Geraldo acabou triunfando e mesmo dentro do convento não era um mar de rosas não havia pessoas irmãos lá que não gostavam muito do jeito de São Geraldo uns achavam que ele era que ele trabalhava demais porque ele queria mostrar para os outros que ele era mostrar serviço para os outros que ele queria aparecer outros achavam que ele rezava demais porque as vezes ele arrumava a capela tudo do convento ia saindo se despedia de Jesus no altar e aí Jesus pegava São Geraldo atraia São Geraldo e São Geraldo ficava ali as vezes em êxtase em oração profunda diante do tabernáculo horas e horas e horas e até um dia o médico do convento viu São Geraldo desviando assim um pouco da capela de cabeça baixa e perguntou irmão Geraldo o que o senhor está fazendo aí ele disse assim é que eu não posso olhar muito para ele lá porque ontem eu fiz isso e ele me prendeu lá muito tempo e eu tenho que fazer o jantar do convento outras vezes São Geraldo fazia aquelas vigílias de oração longas antes já de entrar no convento ele tinha silício usava silício na cintura tinha também uns chicotinhos com os quais ele se disciplinava se flagelava até sair sangue não digo que nós hoje em dia consigamos imitar essas duríssimas penitências que ele fazia mas pelo menos os pequenos sacrifícios deixar um docinho aqui um alimentozinho ali que a gente gosta isso eu tenho certeza que a gente tem condição de fazer e que não mata ninguém e São Geraldo fazia aquelas penitências muito duras usava às vezes uma coroa de espinhos tudo pra reviver a paixão de Jesus todo mundo ficava quem viu ele fazendo isso essas penitências ele não fazia em público nem na casa dele também porque ele sabia que na hora a família ia achar que ele estava louco então ele tinha juízo também ele fazia essas penitências mas aonde? numa caverna fora da cidade dele escondido onde às vezes só tinha um ou outro amigo que tinha o mesmo grau de fé que ele e que fazia as mesmas penitências que ele na frente da mãe das irmãs dos vizinhos ele não ia fazer isso porque senão eles iam dizer o que? está louco e daí ao invés de ir pro convento ele ia pro manicômio então São Geraldo tinha muito juízo né? ele tinha muita fé mas ele não era um fanático doido ele tinha juízo né? e sabia muito bem diante de quem fazer certas coisas e diante de quem não fazê-las então ele nos ensina com isso também né? que a fé é equilibrada o santo ele é equilibrado o que é que difere o santo do fanático doido? uma linha muito tênue que os dois parecem muito iguaizinhos a diferença é que o santo faz as suas penitências pra Deus ver o fanático faz pro mundo ver e por isso que ele se dá mal que Deus deixa que o povo caia de pau nele mesmo e mete ele no manicômio a família tranca no hospício por quê? porque ele não queria fazer aquilo tanto pra agradar a Deus mas para ser louvado pelos homens o que move um e outro é isso a diferença é essa o santo faz as coisas em segredo pra Deus e quanto mais em segredo ele faz mais Deus revela porque depois que São Geraldo morreu apareceram um monte de amigos dele que acompanhavam ele nas penitências e que contaram tudo que ele fazia isso, isso, isso então não adiantou nada ele esconder quanto mais ele tentou mais Deus revelou e o fanático quanto mais quer mostrar pro mundo que ele é um santo ou alguém muito forte cheio de fé de virtude tudo de penitência mais Deus faz com que as pessoas olhem pra eles entendeu com repulsa e São Geraldo fazia portanto essas penitências muito duras se flagelava se disciplinava e então quando ele ia diante do sacrário abrazado de amor depois daquelas penitências rezar ainda até altas horas da noite Jesus dizia assim pra ele Gerardo mio pazzerello que cosa fato né Geraldo meu louquinho que coisa você está fazendo que coisas anda fazendo e ele então respondia Jesus mio amore mio né tu que sei patso antes de me antes me né antes é esqueci a palavra não é anque não que é anque é também é an prima de me ah muito obrigado sabia mas tinha esquecido Jesus mio amore mio tu que sei patso prima de me Jesus meu amor meu tu que és que foste né que és louco antes de mim aceitaste ser coroado de espinhos por mim aceitaste ser flagelado até não restar uma parte inteira do vosso corpo por mim aceitaste ser pregado na cruz com cravos horríveis por mim e vens me chamar de louco meu Jesus só porque quero sofrer por vós quero imitar-vos quero carregar a cruz convosco quero ser vosso sirineu quero aliviar o peso da vossa cruz salvando almas e pecadores com algumas penitenciazinhas e Jesus dizia Gerardo Gerardo tu sei patso né Geraldo Geraldo tu és mesmo louco não tens remédio e ele dizia Jesus foste vós que me deste o exemplo agora não podes me rejeitar por causa disso e Jesus ria então isso mostra que Jesus tem um ótimo senso de humor né com os santos e ele no seu convento né não faltava a nenhuma obrigação como eu disse e tinha uma obediência tão estrita que os superiores tinham até que tomar cuidado com falar com ele um dia o superior disse assim brincando pra ele né mas Geraldo vê se se mete lá dentro do forno do irmão padeiro e fica lá e aí não é que ele foi mesmo e o irmão padeiro acendendo o fogo lá e ele lá dentro aí o outro toma um susto e fala irmão Geraldo o que o senhor está fazendo aí ah o superior me mandou aqui aqui estou até ele me mandar sair daqui aqui fico e aí ele foi o irmão padeiro foi correndo lá contar pro superior e daí ele disse nossa mas a gente tem que mesmo tomar cuidado com esse irmão Geraldo porque ele obedece a letra tudo que a gente fala e foi lá e o fogo já pegando nele e ele não se queimava e o irmão e o superior então disse irmão Geraldo sai daí pra fora e da próxima vez o senhor não obedeça tão estritamente tudo que eu falo não via que eu estava falando por falar que eu estava brincando e tudo e aí ele saiu sem nenhum queimado de dentro do fogo foi embora o superior esperou ele sumir e daí agradeceu a Deus meu Deus muito obrigado por ter me mandado um santo um jovem tão santo como esse para a nossa congregação e Santo Afonso gostava muito dele também porque São Geraldo o estimava o obedecia ajudava a obra de Santo Afonso de todas as formas que ele podia e não entrou pra ordem de Santo Afonso pra ser um peso a mais nas costas de Santo Afonso mas pra ser um sirineu queria ajudar Santo Afonso a carregar a cruz que por si só já era pesada porque fundar uma congregação religiosa mantê-la impedir que ela se desorganize que ela se relaxe que ela se desuna que ela se divida e ainda prover o sustento pra ela e o crescimento pra todos os que forem entrando não é tarefa pra qualquer um é uma coisa realmente pra gigante e só quem já fundou uma comunidade religiosa sabe o peso da responsabilidade de todo mundo que recai sobre o ombro do superior ou do fundador e São Geraldo olhava pra Santo Afonso e entendia isso como ninguém e pensava eu não tenho direito de cobrar nada eu não tenho direito de exigir nada dele eu tô aqui pra ajudar ele eu tô aqui pra carregar a cruz com ele é pra isso que eu vim não pra ser um peso por isso que São Geraldo tanto pra Santo Afonso como pro superior do convento de Mater Domini São Geraldo foi uma benção porque além de ser obedientíssimo super dócil pronto pra tudo São Geraldo ainda não foi um fardo nos ombros de ninguém todo mundo falava parecia um anjo ele chegava ao invés de trazer problemas pra gente ele pelo contrário parecia que vinha trazer a solução era uma presença suave leve gostosa que não cansava por que São Geraldo só vinha trazer o que amor ajuda generosidade seus préstimos sua dedicação né então por isso que ele conquistou também né muitíssimo profundamente a estima de Santo Afonso e de seus superiores não houve um superior que tivesse queixa dele ou então que não dissesse que São Geraldo foi nos primeiros tempos da ordem de Santo Afonso o irmão mais santo mais querido mais amado de todos porque ele era sempre sim e nunca não então com a sua vida São Geraldo Santa Marcelina nos ensinam né que o verdadeiro amor que o verdadeiro santo é aquele que prova o seu amor por obras e a maior de todas elas que Deus quer de nós é a obediência por quê? porque é a que mais nos custa deixar aquilo que a gente quer pra fazer aquilo que Deus e Nossa Senhora querem do jeito que eles querem é isso que Deus quer de nós é isso que mais nos custa e é por isso que Deus mais nos pede isso e São Geraldo né ele era já em Muro Lucano quando ele era jovem ele já era conhecido como louco os moleques bagunceiros da rua quando viam ele chegando né sabiam que ele era aquele que ia pras grutas escondido né fazer penitência que escalava a torre da igreja gente parecia um passarinho a igreja estava fechada e ele às vezes o o paroco né pedia pra ele buscar alguma coisa na igreja o sacristão já tinha ido embora a igreja estava fechada e ele dizia mas ele mandou eu tenho que obedecer né e aí então ele trepava na igreja subia lá na torre do sino pulava lá dentro pegava a determinada coisa que tinha que pegar fazia todo o caminho inverso e ia embora né às vezes ele pedia pro paroco da cidade dele da igreja dele deixar ele fazer vigília de oração na igreja à noite que ficava vazia deserta ninguém rezava lá e aí ele dizia tudo bem se você se o se o sacristão né te der a chave você pode entrar e rezar ele ia atrás do sacristão mas o sacristão falava ah eu estou dormindo eu não vou abrir a porta não vou dar a chave pra ninguém então ele escalava a torre da igreja pulava lá dentro e ficava lá quietinho à noite às vezes inteira rezando quando as velhinhas eram só as velhinhas que iam na igreja né chegavam de manhã às vezes pra rezar lá estava São Geraldo no seu lugarzinho imóvel que nem uma estátua né em adoração em oração e ninguém sabia que ele estava ali porque ele não contava não saia trombeteando pra ninguém né e ele portanto era tido como louco né uns o tinham como um louco de amor por Jesus um santo já outros né tinham ele como um louco da cabeça mesmo por rezar tanto por amar tanto a Deus e e desprezar né as alegrias do mundo os divertimentos do mundo então quando ele vinha chegando os moleques já começavam a gritar lá vem o doido olha o doido e atiravam pedras nele jogavam ele no chão davam pontapés na barriga chutes você já pensou isso? você ser chutado no meio da rua só porque você é de Jesus e de Nossa Senhora? se fosse você você suportaria? não né nem as as contralidades dentro da sua própria casa você não aceita e reclama na sua família um parente falou uma coisinha assim ó desagradável pra você você já pronto desaba já não quer mais rezar ai se oração valesse eu não tinha passado por essa e Deus me faz sofrer e a minha vida é muito difícil já pensou se a sua vida fosse que nem a de São Geraldo que tinha que passar no meio daquelas pessoas que faziam esse tipo né de agressão a ele quase todo dia né e você não podia escapar daquilo porque era o caminho do seu trabalho e você tinha que ir e em cidade pequena não tem essa de ah eu pego um outro ônibus eu vou por uma outra avenida é o mesmo caminho sempre que aquelas cidadezinhas italianas assim pequenininhas aquelas rosinhas estreitinhas só tem as mesmas rosinhas pra passar então ele não tinha como escapar daquelas pessoas que agrediam a ele por causa do amor dele a Deus e a Nossa Senhora e vejam ele sofreu tão mais do que nós e nós por tão menos né já queremos desistir de Deus de Nossa Senhora da fé da oração e abandonar tudo e ele não fazia isso porque ele sabia se eu né não perseverar outro virá e roubará a coroa da vida eterna que Deus prepara pra mim se eu não quiser a santidade a salvação Deus vai dar pra outro porque Deus é assim ele chama a gente pra ele ele chama a gente a salvação ao céu a santidade por um tempo mas se a gente recusa e não responde sim ele tira de nós a salvação e dá pra outro que vai dar valor no amor dele nas graças dele na eleição na predileção dele quanta gente já perdeu a predestinação ao céu a predileção que Deus tinha por eles porque não prezaram o amor de Deus e a predileção de Deus acima de todas as coisas né que essa desgraça nunca nos aconteça e São Geraldo rezava muitos rosários né quando se tornou jovem decidiu ele já era todo de Jesus e de Maria né ele sempre dizia que a sua noiva era Nossa Senhora aliás no dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora não me lembro o ano agora ele espontaneamente no meio de todo mundo dentro da igreja pediu a palavra e disse assim diante de todos vocês eu escolho a Virgem Maria Imaculada Conceição como minha celestial noiva e não quero ter outro amor e nem dar o meu coração a mais ninguém que não seja ela e disse que a igreja inteira ficou pasma muda com aquilo que ele fez e aí ele tirou uma aliança que ele tinha no bolso escondida colocou uma no dedo dele e a outra no dedo da Imaculada Conceição e disse sou né esposato dela Madonna para sempre então se ele já era todo de Deus e de Nossa Senhora o que lhe faltava faltava ele fazer os votos de pobreza obediência e castidade numa comunidade religiosa para digamos assim sacramentar o seu sim e ele então tentou em várias e em todas ele foi rejeitado e aquilo era um mistério porque todo mundo sabia que ele era um compêndio de virtudes e mesmo assim as ordens religiosas não aceitavam ele por fim apareceu lá na cidade dele os redentoristas de Santo Afonso pregando missões por vários dias ele pediu 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 para eles aceitarem ele e eles não queriam no último dia eles estavam indo embora da cidade para outra cidade a mãe e as irmãs de São Geraldo trancaram ele dentro de casa porque elas já sabiam que ele estava querendo ir embora com eles e a mãe de Santo Afonso não queria deixar queria o filho com ela na sua velhice as outras filhas já tinham casado engraçado que as filhas ela não impediu de seguir o caminho dela só o que queria servir a Deus é que ela queria segurar ela era muito piedosa boa católica tudo mas nessa hora o apego natural foi mais forte e aí e as outras irmãs também que esquisito elas tiveram o direito de sair de casa de casar ter suas vidas o irmão que queria servir a Deus tinha que ficar com a mãe e São Geraldo que amava a Deus e a Nossa Senhora sobre todas as coisas disse amo muito minha mãe mas amo mais a Deus e a Nossa Senhora e eles me querem com eles nessa congregação e é por isso que eu vou deixou um bilhete escrito vou estou fugindo vou para me tornar santo esquecei-me e fugiu pulou da janela foi correndo atrás dos redentoristas pediu pediu para eles aceitarem ele eles não queriam por fim ele suplicou que o aceitassem pelo menos como um empregado um faxineiro do convento e a humildade dele venceu eles e ele foi e durante vários anos lá no convento ele foi um modelo exemplar de todas as virtudes fazia ele era tão unido a Deus e era tão cheio de graça tinha tantos merecimentos também diante de Deus que ele fazia milagres estupendos tirava pragas das plantações só com o sinal da cruz ressuscitava cavalos ressuscitava pessoas até mortas aliás hoje também a santidade de um jovenzinho lá nas Filipinas está sendo por fim reconhecida pela igreja depois de trezentos e quarenta e tantos anos que ele foi martirizado e ele foi martirizado nas Filipinas com dezesseis dezessete anos deu a sua vida por Cristo e o milagre que fez com que a sua santidade fosse reconhecida foi justamente o de uma senhora que teve um derrame cerebral e seguido de parada cardíaca estava morta um médico era devoto desse santo que eu esqueci agora o nome dele minha memória falhou o santo rezou pra ele e imediatamente a mulher que estava morta teve óbito confirmado voltou à vida e São Geraldo fazia a mesma coisa fazia até mortos ressuscitarem ele não não era que nem os povos de hoje em dia né que fica na tv gritando né senhor Jesus cura isso cura aquilo cura aquilo outro e faz aqueles carcel aquela gritaria de duas três horas e às vezes não tem cura nenhuma acontecendo ali né é só mais assim um um frenesi né que dá nas pessoas e não cura nada ele não ele só com o sinal da cruz né as pessoas eram curadas ele um dia foi numa plantação que um homem pediu pra ele ir lá e dar a benção na plantação dele chegando lá ele viu que o homem praguejava blasfemava bestemava como se diz na Itália né xingava a Deus culpava a Deus amaldiçoava a Deus pelas coisas que não davam certo aí ele diz pro homem assim ó sabe porque que tem essas pragas desses ratos na sua lavoura porque você blasfema porque você ofende a Deus com a sua boca e as suas blasfêmias é que atraem esses castigos pare de blasfemar ou então essas pragas nunca sairão da sua lavoura nunca você vai ter a benção de Deus o homem se arrependeu prometeu que nunca mais ia blasfemar São Geraldo fechou os olhos fez uma breve oração fez o sinal da cruz na mesma hora os ratos todos viraram a barriguinha pra cima e ficaram mortos morreram e assim a plantação foi toda salva então olha cuidado hein às vezes as coisas vão mal na sua vida porque você blasfema porque você joga a culpa em Deus das coisas que dão errado na sua vida e aí você mesmo atrai as maldições pra você outra vez ele foi numa família visitar uma família cujo casal já tinha tido uns quatro ou cinco filhos e todos morriam nenhuma criança passava de um ano e aí estando lá São Geraldo disse a eles sabe por que que vocês perdem todos os filhos que vocês têm porque vocês além de não rezarem de não serem bons católicos vocês também mantém um modo de vida entre vocês aqui pecaminoso vocês têm que mudar de vida vocês têm que se arrepender dos seus pecados não fazer mais e aí então Deus vai lançar a bênção sobre vocês eles fizeram tudo que São Geraldo disse logo aquele casal começou a ter filhos sadios que sobreviveram cresceram e não morreram mais outras vezes ele chegava e dizia assim esta criança permanecerá pouco tempo com vocês aqui na terra porque em breve Deus a levará e acontecia direitinho pouco tempo depois a criança morria e às vezes aconteceu o contrário também pais que tinham crianças doentes ele dizia assim esta criança não vai morrer mas ela ficou doente por causa do pecado de vocês dois arrependam-se dos seus pecados e a criança o filho de vocês vai sarar o casal fazia penitência procurava emendar sua vida reformar toda sua vida quando eles estavam já purificados dos seus pecados a criança sarava e escapava da morte então com isso São Geraldo deixou claro que muitas vezes muitas doenças que os filhos tem é por causa dos pecados dos pais e em Bonate Nossa Senhora também disse isso lá onde ela apareceu para a menina Adelaide muitos pais tem os seus filhos doentes por causa dos seus pecados e enquanto não fizerem penitência seus filhos não sararão e com isso fica claro que há uma relação misteriosa mas verdadeira entre o pecado e os males do mundo entre o pecado e as doenças também São Geraldo também uma vez viu um barco de pescadores no meio do mar quase afundando batendo nas pedras ele rezou viu as famílias na praia todas desesperadas ele rezou foi caminhando sobre as ondas do mar que nem Jesus andando sobre as ondas do mar da Galileia pegou o barco puxou para uma corda levou ele são e salvo para a praia e ninguém morreu fez uma coisa verdadeiramente incrível e ele na porta do seu convento dava o pão dava sopa comida para os pobres muitas vezes dava também na rua como eu nos anos 90 fazia saindo toda sexta-feira com sopa leite pão várias pessoas iam comigo jovens do meu grupo de oração e nós passávamos a noite inteira de sexta para sábado dando comida para os pobrezinhos que a gente encontrava nas ruas daqui de São José de Caçapava de Taubaté etc e São Geraldo fazia o mesmo e Deus premiava a caridade de São Geraldo com milagres os mais incríveis um dia acabou o pão no convento não tinha mais farinha São Geraldo pediu a Jesus no Sacrário que providenciasse mais farinha para fazer o pão apareceram sacos de farinha na porta do convento sem que ele nunca soubesse quem ali os tivesse deixado outra vez não tinha mais dinheiro para ele continuar dando pão comida ajuda aos pobres ele rezou diante do Sacrário de Jesus pedindo com muita fé muito amor que Jesus desse uma providência aquilo ouviu bater a porta do convento foi lá quando chegou lá haviam sacos de dinheiro deixados ali por alguém que ninguém nunca soube quem foi e tinha exatamente o que São Geraldo precisava para continuar suas obras de caridade para com os pobres um dia ele também pegou o pão que o irmão padeiro tinha acabado de fazer e foi dar aos pobres o irmão padeiro viu aquilo e disse irmão Geraldo alto lá pare de pegar esses pães porque isso aí é para o jantar ou para o almoço dos irmãos da comunidade eu fiz a conta certinha e não tenho mais farinha para fazer mais ele dizia irmão não se preocupe eu vou dar esse pão aqui aos pobres e quanto ao pão dos irmãos do convento nosso senhor vai providenciar tudo não precisa se preocupar e daí ele pegou os pães que precisava deixou um pouquinho lá na cesta e o irmão padeiro resmungando até parece que vai aparecer mais pão aqui onde já se viu esse irmão Geraldo me apronta cada uma e agora na hora do almoço eu vou lá servir o pão e o mestre superior vai me xingar porque não vai ter pão para todo mundo e eu vou tomar maior bronca e o irmão Geraldo vai sair livre dessa isso não vai ficar assim e não sei o que não sei o que ele me paga ele vai ver só depois o irmão padeiro chegou a hora do almoço foi lá servir o pão para todo mundo tirou um pão outro pão três pães quatro pães cinco pães seis dez vinte trinta quarenta cinquenta quando ele viu tinha pão para todo mundo sendo que na cesta só tinha uns dois ou três que São Geraldo tinha deixado lá multiplicou o pão teve vezes também que ele pegava o pão para dar para os pobres e aí o irmão padeiro dizia só tenho três pães e não posso dar mais para você ele disse irmão me dá esses três pães aqui eu vou lá na porta vou dar o pão aos pobres e o que sobrar eu trago de volta o irmão padeiro falou Simão Geraldo está doido só tem três pães como é que ele vai dar pão para esse monte de pobre que está aí na porta esperando ainda me diz ainda que vai trazer mais pão que sobrar aqui para a janta do convento esse irmão está doido o irmão o superior vai me xingar vai me dar maior bronca São Geraldo só me apronta coisas que vão me pôr em frio não sei o que não sei o que ficou lá resmungando e São Geraldo lá na porta do convento dando pão dando pão dando pão dando pão quanto mais ele tirava mais pão aparecia deu para todo mundo ainda sobrou o cesto cheio foi lá entregou para o irmão Padeiro irmão aqui está os pães que sobraram da entrega para os pobres o irmão Padeiro olhou dentro da cesta uuuuh e daí a partir daquele dia nunca mais ele brigou com São Geraldo viu que São Geraldo tinha feito o milagre da multiplicação então toda vez que São Geraldo queria os pães ele dizia ah tá aí irmão pode pegar eu sei que vai voltar um monte pode pegar né e está ali mostrando São Geraldo puxando o barco veja se dá para mostrar o milagre dele caminhando sobre as águas né puxando o barco dos pescadores que estavam afundando olha um milagre incrível igualzinho Jesus no mar da Galileia e Jesus não disse aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço e até maiores das que eu faço tudo é possível para aquele que tem fé para o que não tem fé né daí nada é possível mas para o que tem fé como São Geraldo tinha tudo era possível até fazer a água do mar endurecer ou ele né ficar tão leve sobre as águas do mar que não afundava né então vocês vejam que Deus é maravilhoso e a história dos santos é maravilhosa né como é uma desgraça grande do nosso tempo esse protestantismo que entrou dentro da igreja católica e que tirou os santos do altar e que tirou os santos muito pior dos corações dos católicos quantos católicos tem os santos em baixa conta ou até em conta nenhuma né e a gente vê isso se refletir né pertinho da gente quanta gente que não gosta da hora dos santos que não faz a hora dos santos porque acha que não precisa rezar para os santos que os santos não podem nada que os santos não significam nada não tem valor nenhum não tem poder nenhum e isso é a principal doença do nosso tempo né que infelizmente fechou fecha as portas de tantas graças que a gente poderia receber pelas mãos dos santos e a gente não recebe porque a gente não tem fé confiança neles né São Geraldo era tão abrazado né de amor a Deus era tão unido com Deus na oração que levitava quando rezava os irmãos já sabiam né quando São Geraldo demorava um pouquinho para vir para o jantar ou para alguma coisa é porque com certeza ele estava em êxtase voando né diante de Deus ou de Nossa Senhora como São José de Cupertino eles tinham que amarrar uma corda né no pé dele para quando ele começava a levitar eles puxarem ele para baixo de novo porque ele começava a rezar a Madonna mia Madonna mia minha Nossa Senhora minha Nossa Senhora e já começava a flutuar já começava a levitar ia parar lá no teto da capela tinham que puxar ele com uma corda pode mostrar se der tinha que puxar ele com uma corda né tão assim seráfico tão elevado tão extasiado tão estático ele estava né quando ele saia na porta do convento como vocês estão vendo aí para falar de Deus para falar do amor de Deus ele se transfigurava ficava tão abrasado de amor que seu rosto né empalidecia ficava quase diáfano parecia um anjo um serafim e não tinha coração por mais duro que fosse que não fosse tocado arrebatado pelas palavras dele né tanto que os outros missionários do convento já sabiam né quando eles não conseguiam nas missões converter um pecador eles mandavam ele conversar com São Geraldo que ali era tira e queda aquele pecador logo logo já aparecia lá na confissão chorando e não era lágrima de crocodilo não era lágrima sincera de dor por ter ofendido a Jesus e a pessoa estava verdadeiramente remexida por dentro né estava verdadeiramente desejosa sedenta de mudar de vida né por fim São Geraldo devido né a vida muito austera que ele viveu também a compreensão muito frágil dele ele contraiu a tuberculose né até foi numa peregrinação dele ao monte Gargano aonde São Miguel Arcanjo apareceu numa gruta lá na Itália que tem um santuário muito bonito lá até a propósito São Miguel né prometeu que todo aquele que fosse rezar no santuário dele no monte Gargano que teria segurada a sua salvação eterna e São Geraldo um dia foi com os jovens novícios do convento né pro santuário de São Miguel Arcanjo do monte Gargano e estando lá né rezou teve orações profundíssimas ardentíssimas ali e foi justamente estando ali que ele teve a primeira a primeira emotise né que é o primeiro vômito de sangue que sai do pulmão quando o pulmão já está com lesões graves causadas pelo bacilo né da tuberculose ele voltou pro seu convento e um dia ele estava quase à morte mas por obediência o superior dele disse assim em nome da santa obediência irmão Geraldo eu vos proíbo de morrer esta noite precisa ficar vivo para fazer isso isso e não é que São Geraldo a virtude da obediência dele era tão forte que naquele momento todo o mal estar da doença passou ele parece que recuperou as forças levantou-se da cama fez os serviços que o superior tinha mandado ele fazer quando ele já tinha terminado aí o superior disse agora vós podeis deitar-vos na vossa cama e a tuberculose pode voltar a vós e aí ele deitou e a tuberculose reapareceu durou um certo tempo e daí na véspera né do dia 16 de outubro não me lembro agora o ano ele recebeu viático na madrugada do dia 16 ele teve a chamada melhora da morte seu semblante ficou de novo corado como nos anos da sua juventude viram o olhar dele se iluminar de uma forma assim toda especial e daí ele depois de uns momentos assim que esteve extasiado em contemplação ele exclamou la madonna la madonna la vedo la vedo la vedo era a nossa senhora que tinha aparecido para ele de novo para recebê-lo na hora da morte quando nossa senhora foi se afastando ele exclamou ela já vai ela já vai ela já vai e aí suavemente ele foi fechando os olhos e foi com nossa senhora para o céu no mesmo instante como aconteceu com santa rita os sinos do seu convento todos tocaram pelas mãos invisíveis dos anjos anunciando que são geraldo já estava na glória do céu feliz para sempre a vida dele a vida de santa marcelina que deve ser linda a vida de todos os santos nos chamam a perfeição nos chamam ao amor verdadeiro a sermos verdadeiramente moradas vivas do senhor como são geraldo era aquilo que foi dito de são joão maria vianney eu vi deus num homem quando são joão maria vianney falava de deus com aquele amor com aquele calor né abrasado do seu coração com aquela fé é ardente da sua alma o mesmo se podia dizer de são geraldo eu vi deus num homem aliás quando ele falava de deus na porta do seu convento aos pobres as pessoas que iam lá ter com ele quando as pessoas saiam elas diziam umas para as outras acho que vimos um anjo acho que acabamos de escutar um anjo extraviado do céu na terra achavam que ele já era um anjo porque aquele seu aspecto né pálido quase diáfano aquele seu jeito abrasado de falar de deus né o seu olhar o timbre da sua voz enamorado de deus e de nossa senhora quando ele falava aquela meditação né tão longa tão profunda que ele fazia de deus de nossa senhora dos santos a exortação que ele fazia das virtudes das pessoas faziam que as pessoas depois quando saiam dissessem né acabamos de escutar um anjo extraviado do céu acabamos de ver um anjo que um dia todos possam dizer isso de nós também acabei de me encontrar com um anjo na rua acabei de escutar um anjo falando de deus pra mim no meu trabalho acabei de me encontrar com um anjo na saída da fábrica eu sento atrás de um anjo na minha escola porque o que senta na minha frente me me transmite deus irradia o amor de deus pra mim eu trabalho ao lado de um anjo no meu escritório porque a pessoa que está lá trabalhando comigo ela me transmite deus com o seu jeito de ser com as suas palavras com o seu olhar acho que eu trabalho com um anjo extraviado do céu também que digam isso de nós um dia né que os professores digam pra você um dia dei aula para um anjo que o seu patrão diga isso de você um dia eu tive como empregado um anjo um anjo de bondade um anjo de perfeição uma pessoa que em todo momento além de não me ser pesado de não me processar de não me botar na justiça de não querer tomar o que é meu ela falou de deus pra mim ela irradiou o amor de deus pra mim ela transmitiu pra mim o amor de deus eu sinto que deus me ama eu conheci o amor de deus naquela pessoa fui patrão de um anjo todos que conheceram são geraldo na sua vida e que ainda restaram vivos pra dar depoimento sobre ele né sobre as suas virtudes heróicas e até os que não viveram tanto mas deixaram escrito todos falaram fui patrão de um anjo o alfaiate que era patrão de são geraldo escreveu isso fui patrão de um anjo a mãe de são geraldo dizia fui mãe de um anjo o bispo ruim lá pro qual ele trabalhou disse né fui senhor de um anjo no convento todos os superiores disseram de são geraldo era um anjo fui mestre de um noviço santo de um verdadeiro anjo que todos possam dizer isso de nós também um dia né conheci um anjo conheci um santo vivi com um santo conheci o amor de deus através daquele santo daquele homem santo daquela mulher santa que foi sinal do amor de deus pra mim e isso tudo nós seremos se nós formos moradas vivas do senhor como santa marcelina hoje pediu que nós fôssemos e isso só é possível tendo uma vida de intimidade com deus de intimidade com ele com nossa senhora pela oração profunda pela meditação pela união da nossa vontade com a do senhor e fazendo aquilo que santa marcelina hoje nos recomendou muito bem né repetindo aquilo que antes eu tinha dito tirar os nossos olhos daquilo que a nossa natureza desordenada quer e colocar os nossos olhos nas coisas celestes nas coisas santas jesus disse onde está o teu tesouro está o teu coração e aonde você põe os seus olhos ali é que está o seu tesouro por isso que tem algumas pessoas né que se perdem porque ficam cobiçando aquilo que o senhor não quer para elas e porque ficam pondo seus olhos cobiçando aquilo que nosso senhor não lhes quer o seu coração logo se fixa naquele objeto naquela coisa e aí tudo entra em desordem e a alma perde o amor de deus perde a predileção do senhor então vamos pedir hoje a santa marcelina a são geraldo terça-feira foi o dia dele né eu já amanheci com meu coração assim pensando nele a primeira pessoa assim pra quem eu em quem eu pensei assim que eu abri os olhos foi são geraldo hoje é dia dele né eu vi esses dias não sei na onde um uma coisa que dizia assim é sabe aquela pessoa que é a última na qual você pensa durante o seu dia provavelmente o seu coração pertence a ela aquela pessoa pra qual é o último pensamento do seu dia e o primeiro do seu dia com certeza seu coração pertence a ela se você já amanhece pensando em sensualidade gente pelada sexo é porque seu coração quer isso aí se o seu coração já amanhece pensando em dinheiro negócio é porque o seu coração pertence a isso se o seu coração também já amanhece pensando em trabalho 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 pra ganhar dinheiro é porque o seu coração é escravo do dinheiro aquilo seja lá o que for que você amanheça pensando e durma pensando com certeza seu coração pertence àquilo né já se a primeira pessoa em quem você pensa quando você acorda é Deus e Nossa Senhora e antes de dormir é neles que você pensa com certeza é porque o seu coração já pertence a eles não tem outra né e isso é fato né porque as pessoas é namoradas né quem é a primeira pessoa na qual elas pensam quando acordam no namorado na namorada e a última na qual eles pensam no fim do dia no namorado e na namorada pode saber que é isso aí porque aonde está o seu tesouro lá está o seu coração né e portanto né se o seu olhar está posto em Deus né e não nos seus desejos desordenados então tudo no seu dia vai caminhar de acordo com a vontade de Deus e tudo que você vai fazer vai ser pra maior glória de Deus vai agradar a Deus e vai te unir ainda mais com Deus porque o objeto o escopo o fim último de toda a sua vida das suas ações do seu dia vai ser Deus e não você o seu eu a sua vontade desordenada então isso que Santa Marcelina recomendou hoje é digamos assim é a pedra de toque pra você conhecer se você se os seus olhos estão postos em Deus e nas coisas celestes ou na sua vontade desordenada no que não presta e no que é contrário a vontade de Jesus é só você pensar qual é a primeira coisa ou pessoa na qual você pensa quando acorda é Deus ou é naquilo que você quer qual é a última coisa na qual você pensa é Deus ou é aquilo que você quer antes de fazer alguma coisa alguma ação algum trabalho empreender alguma coisa em quem você pensa pra quem você pensa fazer aquilo pra Deus pra Nossa Senhora ou pra você ou pra conseguir dar a você tudo que você quer essa é a pedra de toque pra você saber se o seu olhar tá posto em Deus ou está posto em si e na sua vontade desordenada vamos pedir a Santa Marcelina a São Geraldo que sempre tiveram o seu olhar em Deus que eles virem o nosso olhar pra Deus pra que estando ali o nosso olhar ali também esteja o nosso tesouro e com ele o nosso coração somente assim nós seremos grandes grandes e verdadeiros santos e que a obediência a vontade de Deus e da Nossa Mãe Santíssima seja a lei máxima na nossa vida e que a Senhora Aparecida no seu mês nos conceda a graça de sermos seus verdadeiros súditos seus verdadeiros vassalos dia 12 nós coroamos ela de novo como rainha do Brasil e como rainha de cada um de nós mas ela só será nossa rainha de verdade se nós formos seus servos seus súditos de verdade que ponha vontade dela em primeiro lugar e que tenha o seu olhar posto nela e não em si vamos pedir que ela a Imaculada conceição a concebida sem pecado nos dê a graça de a nossa alma fixar o seu olhar em Deus e nela ter só neles o seu tesouro e tudo fazer tudo procurar fazer por amor a eles e para a maior glória de todos eles amém que ela e para a maior que ela